E já tá aqui com a gente a Jovem Pan e a rádio que virou TV, Caio Ribeiro, com muita satisfação já tá ali na nossa tela, Caio Ribeiro que pode falar dos dois lados, hoje três lados agora Bruno Prado, homem empreendedor, ex-jogador e comentarista da TV Globo e vai falar com a gente aqui no Seleção Jovem Pan, com muita alegria que a gente recebe aqui na Jovem Pan hoje o grande Caio que é gente boa e um grande profissional. Tá tudo bem né Caio, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan rapaz. Bom dia Marcia, é um prazer falar com vocês, abraço ao Bruno, a todos os ouvintes que estão participando, agora telespectadores também né, que vocês estão voando, agora tudo é diferente, mas muito legal estar com vocês essa manhã de domingo. Seja bem-vindo, Caio a gente falou há pouco sobre o que aconteceu com São Paulo ontem, essa emboscada ônibus, o time tinha uma gordura de sete pontos e agora tá vendo o título se distanciar um pouco, eu quero que você falasse um pouco sobre tudo isso, você que dentro do campo acompanhou crises, muita volta por cima, pressão de torcida, o que você pode falar nessa hora pra quem acompanha isso de perto, meu caro Caio? Ah, primeiro lamentar o episódio do ônibus né, eu acho que a gente não cabe mais esse tipo de agressão, não cabe mais esse tipo de violência, não acho que agregue, que ajude em nada quando você tá indo pro estádio, você ter esse tipo de ação do seu próprio torcedor apedrejando o ônibus, e eu acho que o tiro saiu pela culata, se o torcedor imaginou que apedrejando o time do São Paulo, seu próprio time, ia causar uma mudança de comportamento, percebeu que não mudou nada, muito pelo contrário, traz insegurança, você fica louco da vida, você fica chateado, você quer pegar suas coisas e ir embora, então não é por aí que vai fazer o São Paulo voltar a ganhar. Que bom que os caras foram identificados, foram presos e tomara que sejam presos de fato né, que peguem cadeia porque é um tipo de agressão, tem dano a patrimônio, enfim, já que foram reconhecidos e identificados que eles passem um bom tempo aí atrás das gradas. Falando da parte esportiva, cara, eu tava ouvindo o debate de vocês e eu vou muito nessa linha também né, eu acho que o time do São Paulo é um time que faz um campeonato acima das expectativas, tá, não acho, quando começa o campeonato eu olho o elenco do São Paulo e não falo que esse time vai brigar pelo título, eu falo que esse time vai brigar por libertadores, que vai passar um ano tranquilo, mas não entre os primeiros colocados, então eu acho que é mérito das ideias de jogo do Diniz, da execução e dos jogadores que compraram essa ideia, colocar o São Paulo em condições reais de brigar pelo título e ter aberto sete pontos em relação aos rivais. E aí a gente entra num outro momento do campeonato, e aí eu acho que cabe uma divisão de responsabilidade, uma crítica, a falta de ideias do Diniz, de não ter um plano B, e aos jogadores que não entenderam o quanto esse título significa pro clube. Então vamos por partes, primeiro a parte dos jogadores, postura, você não pode entrar pra um jogo decisivo como entrou contra o Internacional, é da maneira como entrou relaxado, achando que é mais um jogo, que pode fazer o resultado a hora que quisesse, não pode. Principalmente pela grandeza, pelo tamanho do teu adversário. O Inter tava voando, eram seis vitórias consecutivas, então você tem que entrar pra decidir. E a gente via o Inter decidindo e o São Paulo tocando bola, tentando sair da maneira como sempre saiu, perdendo dividida, perdendo a segunda bola, tanto que acabou 5x1, e vou falar mais, hein? Acabou 5x1 porque o Inter tirou todo mundo, tirou o Yuri Alberto, tirou o Patrick, foi tirando os principais jogadores, porque senão cabia mais, pra você ver o nível de atuação do São Paulo. Então acho que assim, os jogadores, esse é o momento de definição, esse é o momento de você dar a cara a tapa, de você aparecer pro jogo, de você assumir o risco, de assumir responsabilidade. E eu acho que eu vi um pouquinho disso no Curitiba. Eu acho que a postura já foi outra, eu já vi um time mais ligado, mais afim de fazer o resultado. Aí entra o que eu acho que é a grande crítica ao Diniz. O Diniz virou refém do seu próprio esquema. Qual é o elogio que eu venho fazendo ao longo de toda a temporada ao São Paulo e ao trabalho do Diniz? O São Paulo tem uma cara, o São Paulo finalmente tem uma identidade. Você vai pro estádio, você sabe que você vai ter um time que toca bola, que procura envolver o adversário, que tem volume de jogo, que cria muita situação de gol. Depois que o São Paulo perdeu do Grêmio, e aí consequência vieram algumas outras derrotas, aquela do Bragantino principalmente, você perde confiança. E quando você perde confiança, você perde rendimento. E o esquema de jogo do São Paulo é pautado em cima de risco o tempo todo. Aquela saída de bola que você abre os laterais, traz os volantes, traz os meias, o goleiro pega 29 mil vezes na bola dentro da área, é de um risco enorme. Quando você está voando, quando você está com os movimentos sincronizados, quando você está afim de arriscar, dá certo, tanto que vinha dando certo até agora. O que mudou? Mudou que os adversários entenderam como o São Paulo joga, o Bragantino mostrou que dava para marcar essa saída de bola, o Inter repetiu esse tipo de marcação, e o São Paulo está sem plano B. E aí eu acho que é dedo do treinador. O Diniz, e um bom treinador, e o Diniz eu coloco ele como um bom treinador, tem que identificar os momentos de dificuldade e propor algo diferente. E aí os jogadores têm que entender que se com cinco minutos você já tinha tomado três pressões na saída de bola, e os caras já tinham criado, cara, pula esse meio de campo, chuta essa bola lá na frente, briga pela segunda, adianta um pouco o time. O São Paulo joga do primeiro ao último minuto da mesma maneira. E nenhum time faz isso. O próprio Inter marcou 15 minutos de pressão, fez 1x0, recuou e marcou no meio de campo. No segundo tempo voltou a marcar pressão. Então, assim, você manter um estilo durante 90 minutos é muito complicado. Principalmente quando o adversário te coloca em dificuldade. Então o momento ruim do São Paulo, eu acho que passa por uma queda de rendimento dos jogadores, principalmente dos meias, Daniel Alves, Sara, Igor Gomes, Brenner, são jogadores que caíram muito de rendimento, mas uma falta de ideias, uma falta de plano B, de uma mudança no jeito de jogar proposta pelo Diniz. Viu a explicação do homem, Bruno Prada? Sim. Passa a sua pergunta para o Caio Ribeiro, que gentilmente nos atende, Bruno Prada. Caio, prazer falar com você. Fala, Bruno. E dentro de tudo isso que você falou do time, da confiança lá embaixo, que aí fica difícil retomar todos os outros fatores, né? Você como ex-atleta já com certeza passou por momentos complicados. No início do programa, falando da tabela, se você olha a tabela, ainda não é tão difícil a situação do São Paulo. Claro que é bem mais difícil do que era, mas ainda o Atlético, mesmo se descontar o jogo a menos dele, ele não chega. O Flamengo tem dois jogos, mas ele tem que ganhar os dois. O Inter tem o Grêmio hoje, ele pode não ganhar do Grêmio. Então ainda o São Paulo está na briga matematicamente. Mas por tudo que o clube passa nos últimos anos e agora, nesse momento, você acha possível ainda que o time consiga reverter e de fato lutar pelo título? Brunão, matematicamente está super aberto, né? Principalmente por conta disso que você falou. O São Paulo tropeça, mas os outros também. O Atlético acabou de perder do Vasco. O Flamengo, quando você acha que vai engatar uma série de vitórias. Porque tem os melhores jogadores, não coletivamente, mas individualmente é o melhor time ainda da competição. Ele também fraqueja, então está tudo em aberto. Se você for analisar os jogos que faltam e a diferença na tabela em relação a esses concorrentes, claro que o São Paulo está vivo na briga. Se você for analisar a bola, não. Porque o São Paulo começou a oscilar no momento que não se pode oscilar. São Paulo começou a perder jogos no momento de definição de campeonato. Então é isso que preocupa, né? Você pegar o Curitiba e empatar com o Curitiba em casa. Ontem, por exemplo, era o jogo da volta por cima. Ontem era o jogo que você tinha que fazer. Eu achei que ia ser um resultado magrinho. Até participei do estar na área um dia antes e falei, ó, é jogo para 1x0 para o São Paulo. O São Paulo está sem confiança, não acha que vai golear. Mas 1x0 você fala, opa, ganhamos. Estancamos a hemorragia aqui. Vamos começar de novo agora? Olha aí, olha para a tabela. Olha como a gente está numa situação confortável. Na hora que você toma um gol no final, vem mais uma ducha de água fria, o torcedor fica revoltado de novo, você não recupera confiança, né? Então eu acho assim, claro que o São Paulo está vivo na briga pelo título. Mas eu vejo os outros concorrentes num momento melhor que o São Paulo. Por isso eu acho que o São Paulo vai ficar com uma vaga na Libertadores e não com o título. Ô Caio, o Daniel Alves tem uma entrevista para o fim da semana. Quando ele fala que o Diniz é um cara especial que todo mundo deveria ter um Fernando Diniz no seu time e que tudo seria melhor. Por mais que ele ache isso mesmo, ok, foi ele que ajudou a levar o Diniz para o São Paulo Futebol Clube. Mas num momento como esse, que está tudo fervendo no São Paulo, ele não agita mais ao invés de ajudar? Ele não bota mais pressão ainda? Mais água quente no caldeirão ao invés de tentar apaziguar? Como até acho que era o objetivo dele com uma declaração como essa? E outra, o Daniel Alves, por tudo que ele representa no futebol, que papel ele pode ter nesse momento no São Paulo para tentar, vai, equilibrar as coisas e dar uma mãozinha extra para tentar tirar o São Paulo desse buraco? primeiro eu vou te responder como ex-jogador, tá? Nessas horas de turbulência, nessas horas que o time não está ganhando, de crise, que você começa a perder posição na tabela, você não pensa no torcedor, você protege o teu grupo de trabalho. Então, a declaração do Daniel, você tenta se blindar um pouquinho das coisas que saem ali do muro do CT, nos muros do Morumbi, e protege quem está do teu lado. Então, é natural que ele vá proteger o Diniz, os jogadores, a própria diretoria, porque são aqueles caras que fazem parte do teu dia a dia. Então, é absolutamente natural que ele faça discursos da maneira como ele fez. O que eu acho que estranhou um pouquinho na fala do Dani é que o Dani sempre foi um cara 100% autêntico, sempre foi um cara muito ligado às coisas que acontecem, sempre foi um cara muito espontâneo. E eu achei o discurso dele um pouquinho ensaiado. Sabe aquela coisa de ser brifado, de falar, olha, nessa hora, cuidado, não entra nessa dividida, fala só do treinador, do grupo de trabalho. Eu queria um pouquinho mais de naturalidade. E naturalidade é chegar e falar assim, cara, nós vamos sair dessa, o momento é difícil, cara, nós pusemos o São Paulo nessa situação e nós vamos brigar pelo título até a última rodada. Ah, eu estou rendendo abaixo, estou rendendo abaixo, mas calma, cara, eu não desaprendi a jogar. Cara, eu fui o melhor lateral por anos do Barcelona, sou até hoje um dos maiores laterais do mundo, o maior vencedor de títulos do mundo. Nessas horas eu sei como lidar sob pressão e, cara, o momento é ruim, mas a gente vai dar a volta por cima. Eu acho que é isso que o torcedor queria ouvir, entendeu? Eu acho que era isso que o torcedor queria se sentir representado. Quando você olha para uma declaração do jogador, quando você olha para os atletas em campo, você quer olhar e falar assim, cara, eu me identifico com aquele cara ali. Ele está deixando tudo em campo, ele está a pé da vida, ele está dando pontapé porque ele está perdendo a cabeça, mas os caras estão se matando. Eu acho que às vezes falta um pouquinho disso no São Paulo. Às vezes o São Paulo, e até conversando com algumas pessoas do clube, eles falam que o grupo é muito bonzinho, por ser um grupo mais jovem, é muito disciplinado, e às vezes precisa de um pouco de bandido no futebol, no bom sentido, acho que vocês vão me entender. Sabe aquele cara que chega e... A discussão do Thiago Volpe e do Reinaldo ontem no fim do jogo, eu acho que é super legal. Sabe? Mostra que você não está satisfeito, e às vezes você tem que discutir. E aí você entra no vestiário e pede desculpa, e fica tudo bem, mas, cara, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que propor algo diferente. O que o Dani fez, e eu não sei se ele tem todo esse perfil de liderança, porque tem vários tipos de liderança, eu acho que a liderança dele é técnica, mas eu não vejo ele chamando o grupo, posicionando, colocando nesse momento de dificuldade os meninos com um pouquinho mais de confiança. Eu acho que ele é um pouco mais introvertido, no sentido de pensar mais nele do que... Enfim, é um machismo, então eu não vou nem caminhar nesse sentido. O que eu acho, e aí é uma crítica que eu faço à diretoria do São Paulo, é que esse elenco não te possibilita grandes transformações por conta da ausência de algumas características. E isso eu venho falando há uns quatro meses. Disse anteriormente, o São Paulo, para mim, faz um campeonato acima das expectativas. E quando o São Paulo perdeu o Antony, quando o São Paulo vendeu o Antony, estamos falando de, sei lá, três, quatro, cinco meses atrás, acho que menos, né, uns três, quatro meses atrás, eu falei tanto na TV como nas plataformas da Globo em que eu participei, eu falei, gente, São Paulo está perdendo o único jogador que dribla e o único jogador de velocidade que ele tem no elenco. Não tem mais ninguém com essa característica. Então eu te pergunto, ah, o São Paulo é um time de toque de bola, quem é que pode driblar no São Paulo? Ninguém. Ninguém tem essa característica. Quem é o cara de velocidade pelo lado do campo para você jogar em transição, para você recuar um pouquinho o time e sair forte em velocidade? Ninguém. Rojas está dois anos sem jogar, o Paulinho Boia, que fez alguns jogos bons, não é mais levado em consideração, mas não tem ninguém. Então o São Paulo, e aí é uma defesa que eu faço ao Diniz e entendo as palavras do Dani, o São Paulo é um time que joga de acordo com as características do seu elenco. O que eu acho que o Diniz poderia alterar, sim, é essa saída de bola. Pô, estamos correndo um risco desnecessário, já estamos perdendo jogos dessa maneira, os caras entenderam como marcar a gente, joga essa bola lá na frente. Agora, o fato do São Paulo não ter velocidade pelo lado do campo, de não ter drible, não ter aquele meia que arrasta, e isso facilitaria um pouquinho o trabalho do Daniel Alves, porque se você tem um cara de velocidade, ele vai achar esse cara lá na frente? Isso é uma ausência de característica que não é culpa do Diniz. É culpa do Raí, é culpa do Pássaro, daqueles que formaram este elenco e chegaram nesse momento da competição e não pensaram numa reposição para o Antony. Ah, trouxeram o Luciano, está jogando muito. Para mim, nesses últimos dois jogos, sou o melhor jogador de São Paulo disparado, mas ele tem outras características, ele é um artilheiro, ele é um cara de aproximação, de triangulação, que bate bem na bola, ele não tem drible e ele não é um velocista.